Olá pessoal, estou aqui com o delegado Fabiano, estamos juntos, a Secretaria de Assistente Social, com a Delegacia, com a Polícia Civil, numa ação que vão fazer dia 31, na Beira Rio, uma Blitz de Lais, né delegado? Isso mesmo, será uma operação pedagógica, é um mês da consciência da violência, do combate à violência contra a mulher e o feminicídio. É um mês do agosto de Lais, além das operações policiais, a Polícia Civil está também participando de operações pedagógicas e educativas. Recebemos o convite e ficamos muito felizes em participar com a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social, para mais uma operação de reflexão, dia 31 de agosto, a partir da 1 da tarde, na Beira Rio. Vamos fazer uma completagem, trocar informações, conto com a presença de toda a comunidade de Santa Mara e de Peratriz, e, ao final, faremos uma caminhada simbólica. Isso também é um lembrete que o mês de agosto termina, mas a luta continua pelos direitos da mulher e apoio e acolhimento a todas as vítimas de violência doméstica. É a Secretaria de Assistência Social mais perto de você e a Delegacia da Polícia Civil também, né? Isso mesmo, a parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil está trazendo ótimos resultados. Temos, como exemplo, a Sala Lilás, que já é um sistema de investigação muito mais moderno e sério para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E essa parceria é só um pontapé. Provavelmente, até o final do ano, teremos outras novidades em relação à parceria com a Prefeitura. Então, vamos lá, pessoal. Estamos juntos!